Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Secretaria Estadual da Educação fecha turmas e reduz turnos em escolas com sobra de vagas. Medida quer racionalizar o quadro de professores devido ao aumento no número de aposentadorias e afastamentos. Especialistas dizem que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos é uma incógnita para o mundo. Mesmo com a liberação de mais recursos, construção da nova ponte do Guaíba deve seguir em ritmo lento. E Força Nacional de Segurança vai continuar no Rio Grande do Sul até o fim de janeiro de 2017. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Mudanças no ensino público do Estado prevêem fechamento de turmas e redução de turnos de aula em várias escolas gaúchas para o próximo ano letivo. Com a medida, a Secretaria Estadual da Educação pretende compensar a falta de professores. 6.200 professores da rede estadual de ensino, em razão de exoneração, aposentadoria e morte, é o principal motivo para a redução de turnos e turmas das escolas. No Rio Grande do Sul, mais de um milhão de alunos estão distribuídos por 2.500 instituições. A Secretaria da Educação ainda não sabe quantas irão passar pela reestruturação. Tudo vai depender do número de matrículas para o ano letivo de 2017. O que nós vamos fazer é uma racionalização. Porque nós constatamos que algumas turmas tinham um número muito pequeno de alunos. Então, nós vamos concentrar e, por exemplo, se tivéssemos uma turma no turno da manhã com seis ou sete alunos e uma outra tarde com 20 alunos, então nós vamos concentrar só na parte da tarde para haver um aproveitamento melhor, como falei, dos recursos humanos. São medidas que são necessárias para que a gente possa efetivamente iniciar o ano letivo com os professores e com os servidores necessários para que as aulas ocorram. A Secretaria também garante que a lotação máxima de alunos em sala de aula definida pelo Conselho Estadual de Educação será respeitada. Em Porto Alegre, 14 escolas passarão por ajuste de turmas e horários. Entre elas, o Colégio Protássio Alves, que deixará de oferecer o ensino médio integrado a cursos profissionalizantes em função da baixa procura ou evasão dos estudantes. Essas turmas, nos últimos dois anos, elas vêm diminuindo muito. Inicia-se o ano com 30, 40 alunos, algumas turmas, e lá pelo meio do ano a gente tem assim 20 alunos e agora, no caso, nós temos até turmas com 8 alunos. E para cada turma do ensino médio integrado é disponibilizado 19 professores. E aí tem turmas que tem 5 alunos, 8 alunos, né, então a gente viu que é um curso que não há mais procura. Quem está fazendo o curso, ele vai até terminar, né, não é que o ano que vem não vai ter mais, a gente não vai oferecer novas turmas. A medida prevê cortes ainda em escolas do campo, quilombolas e indígenas. Mas, segundo a Secretaria, as decisões serão tomadas em acordo com a comunidade para evitar prejuízos aos alunos. Estudantes da PUC ocupam o Saguão e uma sala de aula da Faculdade de Comunicação Social em Porto Alegre. Desde a noite de ontem, eles participam da mobilização nacional contra a PEC do Teto de Gastos. Os alunos afirmam que a medida pode cortar verbas de programas como ProUni e Fies. Também criticam o que consideram um aumento abusivo no valor das mensalidades da universidade privada. As aulas no prédio não foram interrompidas. Agora é oficial. A Força Nacional de Segurança vai continuar no Rio Grande do Sul até o fim de janeiro do ano que vem. Com a permanência da tropa especial no Estado, durante o verão a Brigada Militar deve ampliar a Operação Avante no Litoral Norte. A permanência foi estendida até 31 de janeiro. Além do policiamento ostensivo, a Força Nacional também vai fazer o trabalho de perícia e de polícia judiciária. Com a permanência da tropa em Porto Alegre, a Brigada Militar deve deslocar parte do seu efetivo para combater o aumento da violência no litoral. A Operação Avante no Litoral, lançada no mês passado, vai ser ampliada durante a temporada de veraneio. A Brigada Militar também espera o resultado do processo de seleção dos bombeiros civis para determinar quantos militares vão ser deslocados para a Operação Golfinho a partir de 20 de dezembro. Vai depender da qualidade daqueles que se apresentaram. Mas a Brigada está também organizada para poder, ou seja, a nossa preocupação, tem uma guarita, tem que ter um salva-vidas. Se não houver um número suficiente de salva-vidas civis, a Brigada Militar vai apoiar o Corpo de Bombeiros Militar com policiais militares habilitados e treinados para a questão do salva-vidas. O comandante-geral da Brigada Militar lamentou a prisão de dois homens junto a uma lixeira em frente ao prédio do Palácio da Polícia. Então hoje a Brigada, que é a competência da Brigada, além de prender e estar fazendo muito bem a sua função, aliás, as polícias estão fazendo muito bem a sua função, que é prender as pessoas, agir, investigar e ir na polícia ostensiva. Mas quando enfrentar essa questão de ter que, no caso da Brigada, aguardar com o preso na viatura, trazer para um local mais discreto, mas que ofereça melhores condições até em razão do forte calor que está passando. Mas lamentamos muito a foto, mas não houve uma má intenção, a intenção dos policiais militares foi a melhor, o ruim foi a ideia de algemar numa lixeira. Parte dos 1.300 aprovados no concurso entregaram os documentos hoje no Quartel General da Brigada Militar. No dia 21, eles iniciam o curso de formação e cerca de três meses depois, devem começar as aulas práticas, atuando no policiamento de escolas. A formatura deve acontecer em julho do ano que vem. Desde 2015, 3 mil brigadianos já se aposentaram no Estado. Três homens suspeitos de homicídios foram presos em Erestim, na região norte. A Operação da Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu 28 mandados judiciais para combater a guerra entre facções rivais e a sequência de assassinatos cometidos na região. Os presos são foragidos do sistema prisional e considerados bandidos perigosos. Mesmo com a liberação de mais recursos, a construção da nova ponte do Guaíba deve seguir em ritmo lento, de acordo com o sindicato que representa os trabalhadores do setor. As obras estavam paralisadas desde o final de outubro devido à falta de repasses do governo federal. No canteiro, que já teve 650 funcionários, a nossa equipe encontrou apenas o pessoal da manutenção. Com a liberação de parte do recurso anual, a empreiteira responsável pela obra volta a contratar funcionários e retoma os trabalhos. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 150 funcionários estão trabalhando no canteiro. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, do Rio Grande do Sul, afirma que são 80 funcionários. O presidente da entidade diz que a retomada deve acontecer aos poucos. A empresa está fazendo as contratações conforme vem o dinheiro. Acho que esse é um diferencial hoje nas obras. As empresas vão contratar conforme o governo pagar. De acordo com o DENIT, 38% da obra já está concluída. Até o final do ano, deve ser liberada mais uma parcela de 42 milhões de reais do recurso anual de 100 milhões. O valor total do projeto é de quase 450 milhões de reais. O DENIT reprogramou o prazo de entrega da obra, que ainda não possui data definida. A sexta-feira vai ser de sol entre nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, o tempo nublado predomina e faz menos calor que nos últimos dias. A máxima é de 27 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. O céu fica nublado e a temperatura amena no litoral norte. Mínima de 16 e máxima de 26 graus em Tramandaí. E veja depois do intervalo. Eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos causa preocupação no mercado financeiro. E ainda, número de crianças mortas por causa de maus-tratos assusta serviços especializados no combate à violência. É daqui a pouco. Sexta-feira de tempo instável no norte do estado. Chove na serra. A máxima não passa dos 27 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo firma. A máxima chega aos 29. Em Ijuí, o sol aparece entre nuvens e não chove. A temperatura varia dos 19 aos 29 graus. A eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem rendido muitas discussões também aqui, longe do epicentro da polêmica. Mas de que forma a vitória do magnata pode interferir na economia gaúcha? A nossa equipe foi conversar com especialistas para tentar responder essa pergunta. A inesperada vitória de Donald Trump lançou uma incógnita do tamanho do mundo. A principal dúvida é sobre como o republicano vai usar as habilidades de empresário para tirar do papel as promessas de protecionismo econômico que o colocaram na contramão de seu partido e conquistaram o eleitorado americano. Para este professor de relações internacionais, não há em curto prazo uma forma de prever como o milionário vai se relacionar com as demais nações no campo da economia. Definitivamente é um grande ponto de interrogação do que vai acontecer em termos de política econômica e de política externa mesmo dos Estados Unidos diante daquilo que ele disse que iria fazer durante a campanha. Por isso o susto do mercado. Um dos principais desafios do novo presidente será convencer o Congresso e o Senado, que tem maioria republicana, a aprovar em medidas protecionistas. Se concretizadas, elas podem significar para o Rio Grande do Sul um abalo nas exportações, principalmente das commodities agrícolas. A relação econômica do Rio Grande do Sul com os Estados Unidos, o intercâmbio econômico de parte do Rio Grande do Sul é, em grande parte, sustentado nas commodities agrícolas. Em grande parte. E os Estados Unidos são um grande produtor de commodities agrícolas. No curto prazo, nós temos que encontrar caminhos para superar essas dificuldades que surgirão, em tese, no mercado norte-americano, explorando novos mercados. Outra questão que também preocupa se refere às imigrações. Hoje, mais de um milhão de brasileiros vivem de forma ilegal nos Estados Unidos. Na prática, dificilmente as ideias difundidas pelo presidente eleito se concretizem, já que as medidas poderiam afetar também a economia do país, em grande parte movimentada pelos imigrantes. Quanto ao câmbio, os especialistas recomendam um cuidado. Esta não é a melhor hora para fazer investimentos. E a explicação é simples. Tudo é uma incógnita. Nesse momento de grande volatilidade, de não só do câmbio, mas de vários papéis, é o momento de ter muita calma, não comprar dólar, não entrar no mercado de renda variável e ficar observando essa volatilidade acabar. Os simuladores de direção vão ser obrigatórios nas autoescolas de todo o país. Depois de muitos adiamentos, a medida vai entrar em vigor a partir de janeiro. Além das aulas práticas e teóricas, quem quiser tirar carteira de motorista deverá fazer cinco aulas com o simulador, mas pode ter que pagar mais caro. Muitas autoescolas afirmam que vão precisar cobrar mais para compensar o gasto com a compra dos equipamentos. Agora o nosso assunto é violência infantil. Segundo dados do Unicef, 28 crianças ou adolescentes morrem todos os dias no país por causa de agressões e maus tratos. Hoje, mais da metade das denúncias para o Disque 100 do governo federal são para relatar casos que infringem os direitos de pessoas com menos de 19 anos. Reduzir estes índices alarmantes não é tarefa fácil, mas existem serviços especializados que ajudam a romper o ciclo de violência, principalmente dentro das famílias. A UPF TV foi conhecer de perto um trabalho que não para de crescer. É de passo fundo na região norte. Mais de 80 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes foram registradas em 2015. Esse número representa 58% do total de denúncias recebidas no último ano pelo Disque 100. Mais de 17 mil casos foram de violação sexual. Os traumas são inúmeros e abalam toda a família. Com o propósito de amenizar essas marcas, a Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância criou o CEPIA. Nós oferecemos então a avaliação de casos com suspeita de violência sexual. Esses casos são encaminhados pela Delegacia de Proteção à Criança, pelo Ministério Público ou Juizado diretamente, ou pelos conselhos tutelares. Aqui no Centro de Estudos e Proteção à Infância e à Adolescência, as vítimas de ofensa sexual de 0 a 18 anos têm atendimento psicológico uma vez por semana com profissionais especializados. Elas também participam de diversas oficinas, como teatro, música, dança e artes. Dessa forma, o ciclo da violência é rompido e elas conseguem retomar a autoestima e intensificar a convivência familiar. Nós temos que trabalhar a criança nesse aspecto psicológico, mas temos que ajudar a criança a ter condições a se reinserir novamente na escola, na família, na comunidade. E achamos que o meio mais prático e mais agradável para a criança fazer isso é através de oficinas. O centro consegue oferecer para elas várias questões ligadas à saúde, à arte, à dança. O que importa é que elas saiam nessa situação de violação de direitos. Eu acho que o objetivo do CEPIA é um local onde elas possam vir para cá, continuar sendo protegidas, não voltem a ser revitimizadas ou vítimas de qualquer tipo de violação de direitos. Na oficina de artes, as crianças trabalham com diferentes materiais. As atividades com a professora Amabile auxiliam principalmente na socialização. São quatro grupos que eu atendo ao longo da semana e a gente sempre trabalha uma temática de artes visuais. Hoje a gente está trabalhando com uma alternativa do mosaico. Dependendo da aula, a gente trabalha com pintura, a colagem, que também pode usar recortes de revista, modelagem com argila. Em 2016, 175 casos chegaram para avaliação. 57 deles foram confirmados como ofensa sexual. Hoje, 43 crianças e adolescentes estão em atendimento psicológico e mais de 100 participam das oficinas semanalmente. Os resultados não são fáceis de alcançar. São crianças que ficam muito tempo em atendimento psicológico. O atendimento não é um atendimento a curto prazo ou médio. É um atendimento a longo prazo. Tem crianças que a gente já teve quatro anos, que passaram aqui a adolescência inteira. E hoje você pode ver que elas retornam aqui com sua reconstrução de famílias. Muitas vêm com o filho, voltam informando que estão trabalhando, que conseguiram se reconstituir, se reorganizar. Então, acho que isso é bem importante. Sexta-feira de céu nublado, mas com tempo seco na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol com poucas nuvens na maior parte do dia e períodos de céu encoberto. Máxima de 29 graus. Dia parcialmente nublado em Santa Maria. À noite, a quantidade de nuvens aumenta, mas não chove. A temperatura chega aos 28 graus. Condição semelhante em Cachoeira do Sul, onde os termômetros não passam dos 27 graus. E veja no próximo bloco um balanço de vendas da Feira do Livro de Porto Alegre. E também, cuidar da saúde e da higiene aumenta o tempo de vida dos animais de estimação. A gente mostra logo mais. A região sul do estado terá temperaturas amenas nesta sexta-feira. Amanhã, começa com friozinho em Bagé. Os termômetros marcam 14 graus. À tarde, as temperaturas não devem passar dos 25. Pelotas terá céu encoberto, com mínima de 15 e máxima também de 25. Apesar do predomínio do sol, os termômetros não sobem muito no litoral sul. A máxima fica em 23 graus em Rio Grande. Feira do Livro promove seminário internacional para discutir o papel da biblioteca no desenvolvimento da sociedade. O foco do evento é o combate ao analfabetismo funcional. Segundo dados do IBGE, o problema atinge 25% da população brasileira com mais de 15 anos. São pessoas que, embora saibam ler, têm dificuldade para interpretar os textos. O seminário começou hoje na Assembleia Legislativa e continua amanhã no Centro Cultural Érico Veríssimo, centro de Porto Alegre. Os cuidados com o bichinho de estimação são fundamentais para a saúde e o bem-estar do animal. Cada vez mais, os especialistas consideram que a higiene e a alimentação adequada são fatores que contribuem para o aumento do tempo de vida. E quando se trata de um cão que vive dentro de casa, até aquelas medidas que parecem apenas estéticas ou fúteis, podem sim contribuir para a saúde do bichinho. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevale. Que os cãezinhos precisam estar limpinhos, todo mundo sabe. Mas a higiene não se resume somente ao banho, não. É necessário estar atento também à saúde bucal dos pets. O ideal é realmente que seja feito em casa pelo proprietário, né? Que se crie uma... na verdade é uma rotina, né? A gente fala muito hoje, realmente é uma coisa mais recente, as pessoas estão começando a se preocupar cada vez mais, até porque os animais estão cada vez mais próximos de nós, então a gente acaba sentindo cheirinho ruim na boca, enfim, isso acaba se tornando desagradável. A higienização bucal dos cães pode evitar doenças mais graves. Primeiro a própria doença periodontal que a gente chama, né? Que seria a formação da placa, essa placa gera problemas na gengiva, sangramentos, enfim, né? Problemas diretamente nos dentes, enfim, de perda de dentes, né? De dentes que precisem de tratamentos específicos, enfim, né? Mas principalmente de processo inflamatório mesmo, né? O mercado pet oferece diversas opções para aqueles que desejam cuidar da higiene bucal dos seus animaizinhos. Além de escovas e cremes dentais para combater bactérias, existem ainda produtos que podem ser misturados na água e até mesmo tiras mastigáveis. A Daiane é a dona da Luna, essa bulldog fofa e agitada. Por opção, ela faz toda a higiene da cachorrinha em casa. Veio essa necessidade principalmente porque ela está direto dentro de casa com a gente. Está dormindo com a gente, enfim, então ninguém merece mau hálito, né? E quando eu comecei a ler a respeito, eu vi que não era só isso, claro, previne a queda dos dentes deles, né? Não cria o tártaro. Além da escovação, o banho também é em casa. Ela se sente mais segura e ainda aproveita o tempo com a Luna. É um momento bem íntimo delas. E se você também gosta de dar banho no seu bichinho em casa, assim como a Daiane, é necessário observar as individualidades de cada animal, como por exemplo o comprimento dos pelos ou a necessidade de usar algum produto especial, como shampoo ou sabonete. É preciso também sentir a temperatura da água, que não deve ser muito quente, assim como o ar dos secadores. As orelhas são partes muito sensíveis. Depois do banho, o ideal é secá-las com o algodão. E fica um alerta. Use sempre produtos de uso veterinário. Tempo firme no oeste do estado nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, manhã ensolarada com aumento de nebulosidade à tarde. A temperatura chega aos 30 graus. Sol entre poucas nuvens também em São Borja. Faz calor de 31 graus. Em Alegrete, o dia vai ter predomínio de sol com alguns períodos de céu encoberto. Os termômetros marcam entre 19 e 29 graus. E o nosso assunto agora é a Feira do Livro de Porto Alegre. Nós vamos ao vivo com a repórter Lívia Guilhermano, que está lá na Praça da Alfândega e tem as últimas informações sobre as vendas nesta edição. Mas parece que as notícias não são muito boas. É isso mesmo, Lívia. Boa noite. Boa noite, Dalva. Pois é. Segundo o balanço divulgado hoje à tarde pela Câmara Rio Grandense do Livro, houve uma queda de 20% nas vendas nos primeiros 13 dias de evento, na comparação com o ano passado. Mas a organização garante que o público se manteve. A estimativa é de que 800 mil pessoas tenham passado aqui pela praça desde o início do evento. E um dos locais que recebe maior público aqui na feira é a Praça de Autógrafos, um ponto de encontro entre leitores e escritores. É o que a gente confere na reportagem. A tradição de colocar frente a frente autores e público é antiga. Vem desde a segunda edição do evento, em 1956. No início, os escritores ficavam nas bancas das suas editoras. Mas hoje, a área reservada é destaque no tradicional evento de literatura da cidade. Este ano, são mais de 700 sessões e 2 mil autores participantes. É um espaço de encontro entre os autores e os seus leitores. É um espaço que, hoje em dia, a pessoa vem, encontra o autor pessoalmente, tira uma foto, ganha um autógrafo. De hora em hora, as placas com os nomes dos autores são trocadas e o público se renova. Para os escritores, este é um momento especial, pois é na conversa com os leitores que se tem um retorno do trabalho produzido. A gente só se realiza quando o público aparece, ou seja, os leitores. Só se fecha o círculo nesse momento. É uma grande alegria, é um espaço democrático. Aqui se debate, aqui se ouve, aqui se aprende. É uma festa. Às vezes a gente escreve e não sabe nem se o livro vai ser publicado. Então, também não tem como saber se vai ser lido o livro. Essas oportunidades propiciam esse encontro do autor com o leitor. Isso é bem bacana. Até o dia 15 de novembro, muita gente ainda vai passar por aqui. Para saber a programação completa das sessões de autógrafos, é só entrar no site oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. E agora, alguns destaques da programação da feira amanhã. Às 5 horas da tarde, ocorre o sarau literário das mulheres na tenda Passárgada. No mesmo horário, Leonardo Sakamoto fala sobre o seu livro O que aprendi sendo xingado na internet. No Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E também, às 5 horas, acontece uma atividade sobre os 40 anos da ditadura militar na Argentina, no Cine Santander Cultural. Nós voltamos amanhã com outras informações aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. TVE e FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Muito obrigada, Lívia. Ao vivo da Praça da Alfândega. E a gente encerra o 2ª edição de hoje com imagens da reportagem exibida pelo 2ª edição na última sexta sobre um protótipo de um carro que faz até 350 quilômetros, com apenas 1 litro de combustível. É que esta semana, a equipe da PUC de Porto Alegre, que criou este modelo, venceu a Shell Eco Marathon Brasil na categoria etanol. A competição aconteceu na cidade de Cotia, em São Paulo. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música 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 Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Música